Bom pessoal, então para a nossa discussão de hoje eu trouxe alguns temas diferentes. Dentre os temas que eu trouxe para a nossa discussão encontram-se os dois assuntos que aparecem no título e na capinha deste vídeo. Só que eu trouxe outros temas para a discussão aqui também. Todos os assuntos que serão discutidos aqui encontram-se na linha do tempo aqui embaixo, porque eu fiz a minutagem deste vídeo, ou seja, eu separei as diferentes partes, os diferentes temas que serão abordados aqui conforme o tempo, para que vocês possam selecionar qual tema ou quais temas deste vídeo vocês querem assistir. Ou se vão assistir ao vídeo inteiro e a todos os assuntos. Fica a critério de vocês essa decisão. O primeiro tema que eu trago para a nossa discussão aparece nessa primeira tela. Coloquei uma foto aí para vocês do Emmanuel Macron, que é o presidente da França, porque vamos falar justamente sobre alguns posicionamentos do Macron depois que ele voltou da China para a França e deu uma entrevista. Nessa entrevista ele se posicionou de um certo modo que, ao meu ver, foi interpretado de uma maneira bastante exagerada por alguns setores da mídia. Não só corporativa como alternativa. Alguns setores da mídia viram nesse posicionamento do Macron uma espécie de anteprojeto em relação àquilo que as oligarquias britânicas e estadunidenses, o projeto geral da OTAN, está propondo. O que, na verdade, é uma coisa que não faz muito sentido. Por quê? Porque o Macron, como político, ele é bancado pelos mesmos setores que bancam o projeto geral da OTAN. O Macron é um cara oriundo dos interesses do mundo financeiro transnacional. E, como político, ele é bancado por esses setores, que são os mesmos setores que controlam o projeto geral da OTAN. Então não faz muito sentido ver no Macron um antagonista do projeto geral da OTAN. Outros setores apontaram que o Macron teria voltado da China e influenciado pelo Xi Jinping, falando algumas coisas que falou. Eu também não vejo a coisa necessariamente por aí. Ao meu ver, o Macron foi até a China para tentar exercer um papel e acabou não conseguindo fazer esse papel e ele volta para a França e se posiciona de um certo modo. Diga-se de passagem, não é nenhuma novidade. Ele já fez algumas dessas falas anteriormente. E isso não significa, como alguns setores muito erroneamente apontaram, um princípio mínimo de sentimento soberano do Macron em relação ao povo francês. O Macron não é um cara que está no poder para lutar pelos interesses soberanos do povo francês. O Macron não foi influenciado pelo Xi Jinping e o Macron não tem um projeto contrário ao da OTAN. Se, eventualmente, o Macron se posiciona de um certo modo com falas que colidem pontualmente com partes do projeto da OTAN, é porque ele é compelido pelas circunstâncias políticas. Até como presidente da França, ele precisa guardar uma certa imagem, uma ilusão de que ele luta pelos interesses do povo francês e, justamente por isso, ele se posiciona de um certo modo que aparenta um antagonismo em relação ao projeto geral da OTAN. Mas, honestamente, aqui eu estou colocando o meu ponto de vista, eu não consigo ver no Macron minimamente nenhum interesse anti-OTAN. Eu não consigo ver no Macron nenhuma defesa da soberania voltada para o povo francês. E, muito menos, eu consigo ver o Macron influenciado pelo Xi Jinping. Eu não vi nada disso. O que eu vi foi um repeteco de outras falas do Macron, que pontualmente colidem com alguns interesses dos Estados Unidos, porque ele é pressionado por alguns setores franceses que estão sendo fortemente prejudicados pelo projeto dos Estados Unidos. Então, ele acaba reproduzindo isso por pressão. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto aqui. Então, eu fiz essa introdução porque eu acho importante ouvir alguns posicionamentos um pouco esquisitos no que tangem a figura do Macron, que, ao meu ver, não condizem muito com o que o Macron é como político. Coloco lá no título, lá na parte superior da tela, os acenos ambíguos de Macron. Aí vem uma matéria do portal político. Aí vem uma fala do Macron. A Europa deve resistir à pressão para se tornar uma seguidora da América, diz o Macron. Ou seja, o que ele está dizendo aí, trocando em miúdos esse título dessa matéria e essa fala do Macron? A Europa não deve ser um seguidor fiel dos Estados Unidos e do projeto dos Estados Unidos quando esse projeto prejudica a Europa. Só que quando a gente vai ver boa parte das ações do Macron, inclusive do Olaf Scholz, que é o líder político da Alemanha, eles falam muito sobre uma Europa mais independente, com decisões mais autônomas, mas quando a gente vai ver as decisões práticas do governo francês e do governo alemão, são decisões que vão na contramão do que eles estão falando. Macron e Olaf Scholz criticam a crise econômica que a Europa vive, dizem que se movimentam para evitar a crise, mas as suas ações práticas ao alimentar o projeto da OTAN alimentam a origem da crise que o povo europeu vive. As falas vão para o norte, enquanto as práticas vão para o sul. Eu poderia até inverter se a gente vai falar geopoliticamente, né? A matéria continua. O grande risco que a Europa enfrenta é ser apanhada em crises que não são nossas, diz o presidente francês em entrevista. Então nessa entrevista ele verbalizou muita coisa que é verdadeira. O grande problema é que na prática ele não faz nada que colhida com o projeto geral da OTAN. E a França até teria alguma autonomia militar para tentar fazer um movimento desse tipo, diferente da Alemanha, que é um, digamos assim, um anão militar. A França teria condições de poder tentar se movimentar, mas acaba não fazendo. Muito por quê? Porque não só o Macron, como o regime político francês, ele é recheado de figuras que foram colocadas nos mais variados setores, cargos e muitos eletivos, né? Porque as eleições são um grande teatro de democracia, que são pessoas colocadas em cargos de poder, que são funcionários dos mesmos interesses que o Macron está criticando e de quem ele próprio é funcionário também. Trago ali duas ideias. A primeira delas é a seguinte. O Macron deu a entrevista pouco depois de retornar da China, onde o Macron falhou no seu plano principal. E qual era o plano principal do Macron na China? era tentar fazer o Xi Jinping condenar a Rússia pelo conflito que está acontecendo na Ucrânia. O Macron tentou várias vezes induzir a China a esse tipo de opinião, inclusive cometendo gafes diplomáticas de falar mais tempo do que o próprio Xi Jinping e voltas e voltas, sem nenhum preparo, falando as mesmas coisas. E o Xi Jinping não caiu na dele. Manteve uma certa conduta, foi justamente o que eu discuti com vocês ontem. Quando o Macron retorna da França é que ele dá essa entrevista aí e se posiciona de um certo modo que não é nada de novo. Não tem nenhum, digamos assim, um despertar do Macron soberano. Não tem nada a ver com isso. Segundo ponto, a Europa tem relações comerciais com a China. Daí a fala do Macron. Quando o Macron fala que a França e a Europa no geral não devem seguir um projeto que prejudique os seus interesses diretos, e ele está pontuando aí muitas vezes a questão de Taiwan, de que os Estados Unidos estão elevando a hostilidade e estão colocando o mundo no risco, na rota de um conflito. E esse conflito não vai ser bom para ninguém. Até porque o Macron sabe muito bem, assim como todas as pedras da rua sabem, que se um conflito começar entre China, Taiwan e os Estados Unidos envolvidos ali, vai haver uma pressão enorme dos Estados Unidos e dos britânicos para que a Europa continental sancione a China, tal qual aconteceu em relação ao conflito na Ucrânia com a Rússia. Pelo fato da Europa ser fortemente dependente e ter relações com a China, o Macron já se posiciona desse modo. Por quê? Porque sabe que um evento desse tipo pioraria a sua vida como governante. Mas não vejamos nisso um Macron defensor da soberania. O Macron está apenas se antecipando aí a uma pressão que ele recebe como governante da França. Mas em 99,9% das medidas que o Macron toma, ele age em confluência com esses setores que pontualmente ele critica. É preciso tomar um certo cuidado para não ver no Macron aquilo que não existe no Macron. Aí trouxe uma foto do Joe Biden, presidente dos Estados Unidos. Acho que eu gosto de trazer essas fotos que o Biden está um pouco mais irritado, com uma cara um pouco mais odiosa, porque normalmente se passa uma imagem de um Biden um pouco trô, pega um senhorzinho simpático ali. Eu acho que não condiz muito com a história política do Biden. Acho que essas caras mais perversas condizem mais com o espírito político do Joe Biden. Os democratas têm essa aura muito de... Aqui, republicano e democrata, para mim, tudo vai para o mesmo... Cair no mesmo balaio. Mas os democratas gostam de criar essa aura de humanidade, de democracia, de liberdade, mas é tudo uma grande falácia. Trago duas ideias para a discussão ali. O Macron já criticou o fato dos Estados Unidos estarem usando a guerra e a crise, a guerra na Ucrânia e a crise, para assediarem a indústria europeia. Por que o Macron fala isso? Porque ele já falou que os Estados Unidos instrumentalizam a questão ambiental para sequestrar empresas europeias no momento de dificuldade do continente europeu, por causa das suas dificuldades energéticas, promovidas em parte pelo conflito na Ucrânia e em parte pelas sanções em relação à Rússia, as sanções sobre a Rússia. Isso já foi dito pelo Macron antes. E não é nenhuma novidade o que ele está falando agora. Eu já trouxe outras vezes falas parecidas do Macron, em que inclusive foram apoiadas pelo Olaf Scholz, que é o líder político alemão. Só que tanto as falas do Macron quanto as falas políticas do Olaf Scholz sobre os Estados Unidos agirem de maneira oportunista, não impede que França e a Alemanha apoiem o projeto geral de prolongamento do conflito na Ucrânia. É como se eles criticassem algo e nos bastidores contribuíssem para que o problema continue. Eles alimentam concretamente o problema e depois criticam os efeitos do problema que eles mesmos alimentam. No caso de Taiwan seria um aprofundamento da crise. Porque se o conflito na Ucrânia e as sanções sobre a Rússia já geraram um problema para a Europa que depende energeticamente da Rússia, um conflito em Taiwan e sanções europeias sobre a China gerariam um problema ainda maior para a economia europeia. Para que a Europa possa se industrializar mais e ganhar corpo tecnológico para ser menos dependente da China tem que ter energia e ser competitiva, o que ela não tem em quantidade porque ela sancionou a Rússia. O projeto geral dos Estados Unidos e dos britânicos é levar a Europa continental a sancionar China e Rússia e isso inviabiliza completamente a vida econômica europeia. E é mais ou menos sobre esse tema que o Macron está pincelando esses temas aí. Só que na prática, na hora de agir, o governo francês endossa boa parte do projeto da OTAN. Por isso que eu falo que não enxerguemos no Macron aquilo que não está lá. Ele pode verbalizar as coisas. Ele pode trazer à tona questões importantes em algumas falas pontuais. Mas na prática ele cumpre o papel que é um papel de agente da OTAN. Segundo ponto. A única forma de sobrevivência do bem-estar e da indústria europeia é a consolidação do continente como um polo de força e com soberania. E para isso, para a Europa continental ter soberania e ser um polo autônomo, soberano, um polo independente, ou seja, nesse cenário multipolar, a Europa ser um polo realmente efetivo e não uma coisa, uma força minguada que fica oscilando entre relações com a Eurásia e relações com o Atlântico. E quando eu digo Atlântico eu falo Estados Unidos e Reino Unido, já que eu estou falando da parte da Europa continental. Acaba que a gente tem as forças do Atlântico, britânicos e estadunidenses, e as forças eurasiáticas, que são a Rússia e a China. E a Europa continental é esmagada no meio disso tudo, sem muita força. Ela fica como uma espécie de saldo, uma resultante de um choque de forças, mas sobretudo uma força atrelada à OTAN. O que é a OTAN? A OTAN é um coturno anglo-iyank, um coturno britânico-estadunidense, pisando no pescoço da autonomia da Europa continental. Isso é a OTAN. O Macron pincela isso, mas para que a Europa continental possa encontrar uma maior liberdade, ela precisa se distanciar do projeto da OTAN. E isso ela não faz na prática. Os governantes não fazem. Aí a gente continua num assunto parecido. Olhem só o que muitos chamam de coincidência. Eu não gosto muito de ver a realidade como coincidências. Eu gosto de ver como projetos. Existem projetos aí que estão sendo levados a cabo. Coloco lá na parte superior da tela. No contexto da visita do Macron à China, algumas denúncias, documentos estão vindo à tona aí para gerar uma certa discussão, ao mesmo tempo em que o Macron visitou a China já para preparar um certo cenário. Quando existe muito vazamento vindo da mídia corporativa, quando a gente vê a mídia corporativa discutindo com um certo afinco, como se estivesse fazendo jornalismo verdadeiro, a gente tem que desconfiar um pouquinho. Por quê? Porque existe um cenário sendo construído ali. Trago a seguinte matéria. A França nega a presença militar na Ucrânia. Por quê? Porque alguns documentos vazados indicam que soldados franceses atuaram na Ucrânia. O que retira da Ucrânia, da Ucrânia não, da França, aquela posição que se gerou no diálogo ali, que a França tentou passar no diálogo entre o Xi Jinping e o Macron. O Macron e o Xi Jinping foram conversar sobre a possibilidade de paz na Ucrânia. E aí o Xi Jinping apresentou-se como mediador, a China como mediadora, e o Macron também tentou se apresentar como uma posição neutra. Só que nesse mesmo contexto, um monte de documento foi vazado revelando a atuação, a França atuando loucamente, e aí esses documentos estão sendo analisados, a França atuando ao lado da Ucrânia na OTAN. Já que a França é um membro da OTAN. E isso justamente no momento em que o Macron estava conversando com o Xi Jinping, nesse mesmo contexto. E no mesmo contexto dessas falas do Emmanuel Macron sobre a Europa não dever embarcar num projeto da OTAN, ou num projeto que não lhe beneficie. É uma pressão sobre o Macron? Estamos vendo. Pintei a França em laranja, pintei a Ucrânia em verde, para a gente espacializar a discussão, colocar no mapa, e eu trago duas ideias ali. A primeira delas é a seguinte. Os documentos revelam que agentes da Letônia, dos Estados Unidos, do Reino Unido e da França, atuaram na Ucrânia. Isso, por si só, já tira aquela aura de neutralidade que o Macron tentou colocar na sua visita ao Xi Jinping e a sua visita à China. Segundo ponto que eu coloco ali. Os documentos foram vazados e circularam no Twitter. E isso ganhou uma grande cobertura da mídia corporativa nos Estados Unidos. E a gente não pode esquecer nunca. O Twitter é uma arma de comunicação dos Estados Unidos. Ah, mas está na mão do Elon Musk, que é o bilionário renegado. Bobagem, isso tudo é bobagem. O Elon Musk é um cara que tem inúmeros contratos com o complexo industrial militar dos Estados Unidos. O Elon Musk, ele é uma peça, ele é um... O Elon Musk é muito mais um logotipo de vários projetos que, na verdade, são bem mais amplos do que a própria figura do Elon Musk, para dar aquela aura de... Quando a gente fala do projeto... Quando a gente fala do Starlink, por exemplo, aquela constelação de satélites lá que fossem colocados em órbita, com N objetivos, boa parte deles militares, aquilo ali faz parte de um projeto do complexo industrial militar dos Estados Unidos. Mas aquilo ali é apresentado com uma aura privada de um magnata que está tendo uma iniciativa, que fecha contratos com o complexo industrial militar dos Estados Unidos, para passar aquele espírito do self-made man, né? O cara que começa um projeto numa garagem e depois ele vai crescendo e tal. Sendo que o Elon Musk, ou muito me engano, mas ele sequer estadunidense é, ele é sul-africano, né? E ele já vem de uma família que tem grana. Mas essa é a aura, né? Que já está naquelas histórias em quadrinhos dos super-heróis dos Estados Unidos. É o Bruce Wayne, é o Tony Stark, é o bilionário renegado problemático que denunciou a estrutura de Estado dos Estados Unidos e a censura e comprou o Twitter e blá, blá, blá. Não, isso... Isso aí é tudo o enredo para enrolar trouxa. Na prática, as redes sociais, no geral, nos Estados Unidos, elas são uma ferramenta do complexo industrial militar dos Estados Unidos. E todo esse volume de informações circulando pelo Twitter a gente precisa tomar um certo cuidado, tá? Eu estou trazendo aqui a suspeita. Não estou dizendo que os documentos são mentirosos, que os fatos ali não existem, estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que eles virem à tona e ganharem uma repercussão pela mídia dos Estados Unidos é algo que precisa ser observado. Porque isso aí pode funcionar como uma carga em cima do Macron. Ah, tu está aí pagando de amiguinho do Xi Jinping, tu está aí pagando de neutralidade, dizendo que não é para entrar no projeto da OTAN. Então eu vou jogar no ventilador aqui a merda e todo mundo vai ver que tu está enterrado até o pescoço lá na Ucrânia ao lado da OTAN, para tu parar com essas papagaiadas aí. Pode ser isso. Eu estou trazendo a discussão para a gente colocar na mesa aqui os elementos para a gente poder analisar. Eu não sei segredos de Estado, eu não tenho acesso à informação privilegiada. Então o que eu posso fazer é tentar ler nas entrelinhas e tentar fazer algumas ponderações, especulações. E eu conto também com o apoio de vocês aí para comentarem e falarem o que vocês pensam sobre isso. Claro, porque político, por mais que ele sirva a interesse A, B ou C, ele é uma resultante do encontro de forças. O político é muito isso. Se a conjuntura é uma, o político vai para um lado. Se a conjuntura é outra, o político vai para o outro. Depende muito da conjuntura política. O que as forças produzem, aqueles que têm poder de produzir pressão, é criar conjunturas adequadas para que o político se comporte da maneira como eles querem. Sabendo que o Macron, como político, é uma resultante de choque de forças, é claro que vão pressionar o Macron. Que eventualmente pode fazer falas que colidem pontualmente com projetos da OTAN. É possível, mas não que a gente tenha que ver no Macron algum agente soberano. Trago ali três pontos para a discussão. Uma foto do Xi Jinping com o Macron. E o primeiro ponto é o seguinte. A mídia dos Estados Unidos está dando ampla publicidade aos tais vazamentos, sinal de intenção da OTAN. Preciso tomar algum cuidado quando a mídia corporativa repercute muito no assunto. Segundo ponto. Implicar a OTAN diretamente na Ucrânia amplia o nível de tensão entre a Europa e a Rússia. Por quê? Porque sabendo que uma parte considerável dos países europeus é membro da OTAN e implicando esses países membros da OTAN em atividades na Ucrânia, está implicando quase que diretamente ou diretamente esses países num conflito com a Rússia. Isso aumenta o nível de tensão entre a Europa continental e a Rússia. Já que o projeto me parece, e também acho que parece para muitos de vocês que já comentaram isso, é indispor colocar em rota de colisão a Rússia e a Europa continental. Trago um terceiro ponto. A mídia foca em Macron justamente quando ele acabou de visitar a China e conversar com o Xi Jinping. E voltou fazendo algumas falas estranhas. Estranhas não, ele já tinha colocado aquilo, mas criticando pontualmente o projeto da OTAN. Não acho que ele tenha sido influenciado pelo Xi Jinping. Não acho que foi um surto soberano no Macron. Só acho que ele repetiu algumas falas que já havia feito antes, pressionado por setores franceses que estão sendo prejudicados pela crise. Essas contradições começam a crescer conforme a crise vai se aprofundando. A gente vai ver os tubarões se canibalizando. Isso aqui é interessante observar. Vamos continuar a falar do contexto do conflito na Ucrânia, porque tem bastante coisa sendo vazada aí. Então tem bastante informação vindo à tona e a gente precisa avaliar cuidadosamente, porque quando a mídia corporativa dá muito destaque, vocês sabem, vou repetir o que eu falei neste mesmo vídeo. Quando a mídia corporativa dá muito destaque e parece que está fazendo jornalismo, cuidado, cuidado, porque ela está com alguma manobra assim ultra elaborada. Coloquei lá na parte superior da tela, na caixinha preta, a mídia corporativa está elevando a tensão nuclear. Por quê? Matéria do portal The Times, que é um portal britânico. A tentativa secreta da Ucrânia de retomar a usina nuclear de Zaporizhia. A matéria continua. Com o colapso como uma ameaça sempre presente, as apostas por trás do ataque não poderiam ter sido maiores. A grande aposta de Kiev é explicada por Maxine Tucker. E nesta mesma matéria aqui aparece a seguinte informação que eu coloco nas letrinhas em vermelho. É aqui que está o cerne da questão. A matéria afirma que os Estados Unidos forneceram dados de alvos para a Ucrânia atacar a usina nuclear. Isso, por si só, gera uma tensão nuclear entre Rússia e Estados Unidos. Por quê? Porque já é sabido que os Estados Unidos fornecem dados sobre pontos que a Ucrânia vai atacar. Isso já faz tempo que a gente está discutindo aqui no canal. Mas que os Estados Unidos forneceram pontos, dados, de alvos para a Ucrânia atacar na usina nuclear de Zaporizhia, isso eleva o nível de tensão. Por quê? Porque isso é uma imprudência. Imprudência por quê? Porque você está atacando uma gigantesca usina nuclear na Europa. Não sei até se não é a maior usina nuclear europeia. Posso estar enganado. Mas eu até acho que é. E isso é um risco de um desastre nuclear na Europa. E isso é uma espécie de afronta nuclear contra a Rússia, que tem armamento nuclear. Então isso gera um certo contexto complicado. Os Estados Unidos também tem armamento nuclear. Segundo ponto. A Rússia domina e controla a usina nuclear desde o ano passado. A Ucrânia ataca a usina nuclear para chantagear a Europa, que é aquela chantagem nuclear que os ucranianos dizem que é a Rússia que faz. Não faria nenhum sentido, como a ONU apontou algumas vezes, e a mídia corporativa falava o tempo inteiro, ao longo do ano passado, que era a Rússia atacando a usina num conflito com a Ucrânia. Só que a Rússia está controlando a usina nuclear de Zaporizhia. Ora, por que diabos a Rússia atacaria uma usina nuclear que ela está controlando? Quem promove os ataques é a Ucrânia. Por quê? Porque a Ucrânia faz uma chantagem nuclear. Olha, está tendo conflito aqui, se vocês não me ajudarem, e começa a disparar, porque coloca todo mundo em risco. Aí todo mundo em risco talvez se movam um pouco mais. Que é isso que eu coloquei aqui nesse segundo ponto. Continuamos. Coloquei aí no mapinha Lugansk, Donetsk, Zaporizhia, Kershom e Akriméia, que são as regiões antes-ucranianas, que hoje fazem parte do território russo, e eu circulei ali Zaporizhia para demonstrar para vocês a região onde fica a usina nuclear. Só para a gente espacializar a discussão ali. Então quando a gente fala de partes ucranianas, antes-ucranianas, que se integraram à Rússia, estamos falando dessas regiões aqui. Lugansk, Donetsk, Zaporizhia, Kershom e... Todas elas fizeram referendos. Todas tiveram o povo votando a favor de fazer parte do território russo. E Akriméia, que já tinha acontecido anteriormente lá em 2014. Logo depois do Euromaidan. Então continuo ali, trago dois pontos para a discussão. O The Times é mídia corporativa britânica, por isso precisamos perceber as intenções. Seria esse... Teria essa matéria o objetivo de ampliar a tensão nuclear entre Estados Unidos e Rússia? É a pergunta que eu deixo no ar aí para vocês. Segundo ponto. Já falamos sobre a possibilidade da OTAN estar buscando uma resposta nuclear tática à Rússia na Ucrânia para reverter as relações do Sul Global em relação à Rússia. A forma como a Rússia tem se comportado até então no conflito fez com que os países do Sul Global, e aqui eu estou falando da América Latina, dos países africanos e da maioria dos países asiáticos, a forma como esses países se posicionam em relação à Rússia, evitando sancionar a Rússia e inclusive se abstendo muitas vezes de condenar a Rússia pelo conflito na Ucrânia, se deve à forma como a Rússia tem se comportado no conflito. Agora, a OTAN pode ter o projeto de fazer com que a Rússia use o armamento nuclear, ataques nucleares táticos para ver se muda a opinião do Sul Global, dos países do Sul Global em relação à Rússia. Eu tenho falado sobre isso faz algum tempo aqui. Dentro dessa conjuntura, provocações nucleares desse tipo, com matérias desse tipo, onde os Estados Unidos informam dados sobre pontos para atacar na usina nuclear de Zaporizhia, fariam algum sentido como provocação para ver se a Rússia responde de algum modo. Esses caras pensam exatamente dessa forma. Ah, mas isso seria ardil demais. Bom, a gente está falando dos grandes mestres do ardil e da enganação que são as oligarquias britânicas e estadunidenses. Esses caras já cometeram todo tipo de crime que vocês possam imaginar contra a humanidade. já levaram a cabo todo tipo de parafernália, de projeto para bagunçar o mundo. Então, a gente nunca pode duvidar da capacidade dos projetos desses setores aí. Seguimos falando sobre desdobramentos do conflito e eu trago aqui, eu trago novamente aqui uma matéria e algumas informações sobre uma questão que eu já discuti anteriormente, meses atrás, eu acho que eu já falei sobre isso, e agora eu volto a falar nesse tema porque ontem eu pincelei esse assunto e saiu uma matéria recente aí da Reuters que trouxe à toa nessa discussão novamente, então eu rememoro aqui porque é um assunto importante, até porque eu discuti ele ontem com vocês aqui. A economia dando o seu jeitinho, que é uma coisa que eu sempre falo. Os Estados Unidos impõem sanções e o sistema econômico, os agentes econômicos, as empresas, setores do Estado, atuam para driblar sanções porque precisam permanecer vivos. Por quê? Porque sem os combustíveis russos não tem negócio. Aí os caras mantêm uma certa atividade que contorna todas as sanções. Por isso que a gente tem o Tesouro dos Estados Unidos, eu coloco nas letrinhas em azul ali embaixo, justamente isso. O Tesouro dos Estados Unidos quer tornar as sanções realmente efetivas, quer fechar esses espaços por onde o combustível russo, o petróleo russo acaba virando combustível em outro lugar e acaba chegando até a Europa. A Rússia ganha dinheiro, quem refinou ganha dinheiro, a Europa segue com as suas atividades econômicas, encarecendo, logicamente, o custo da energia para a Europa, mas segue com as suas atividades. E o projeto de reformatação das cadeias de suprimentos, que é um projeto das oligarquias britânicas e estadunidenses, acaba não se concretizando. Olhem essa matéria que eu trouxe da Reuters. Os combustíveis do petróleo russo entram pela porta dos fundos na Europa através da Índia. Coloquei um mapinha da Índia aí para vocês, as refinarias, coloco ali nas letrinhas em vermelho, as refinarias indianas estão ganhando dinheiro ao comprar o petróleo barato da Rússia e exportar combustíveis para a Europa. Fechou de um lado, o petróleo russo não vem para cá, o combustível russo não vem para a Europa, então a gente faz a volta. A Índia vai ganhar mais grana, a Rússia vai vender o petróleo mais barato, mas ainda assim em grande quantidade e vai ganhar uma grana. A Europa vai pagar mais caro, mas o combustível vai chegar e a coisa só contornou o problema das sanções. Por quê? Porque a economia sempre dá o seu jeitinho. É a realidade concreta, a realidade material, dando uma lição no projeto da OTAN. Tu fecha por aqui e os caras escorregam por ali. Então, seria muito difícil implementar. Por isso que os Estados Unidos estão tentando fazer uma nova ofensiva para tentar fechar esses buracos aí das sanções. Coloquei ali um mapinha com alguns países pintados, pintei ali Bélgica, Turquia, França e Holanda, porque eu falo justamente sobre esses países aí. Os principais compradores do combustível indiano são Bélgica, Turquia, França e Holanda. Todos esses países aí, que eu saiba, são membros da OTAN. Todos eles são membros da OTAN e estão comprando combustíveis da... combustível da Índia, mas que na verdade é petróleo russo. Então, significa o quê? que os próprios membros da OTAN estão... empresas, interesses econômicos de países membros da OTAN estão contornando as sanções impostas sobretudo pelas lideranças da OTAN. Segundo ponto. As sanções europeias ao combustível ampliaram as vendas russas para a Ásia, que agora revende para a Europa. Não é a mudança das cadeias de suprimentos que a OTAN esperava. Ela esperava um outro tipo de reformatação. A reformatação que aconteceu é uma chegada indireta desse combustível na Europa. Justamente por isso, os Estados Unidos estão com o projeto de redesenhar e de ampliar a pressão pelas sanções para ver se, inclusive os membros da OTAN param de transacionar e utilizar o combustível russo, ainda que indiretamente, através da Índia. Mas tem outros países que estão ganhando dinheiro com isso também. Tem outros países que também estão ganhando dinheiro fazendo a mesma coisa que a Índia está. E a Índia está coberta de razão. O conflito não é da Índia, o problema não é da Índia, a Índia está se lascando com os caras, está se lixando para esse problema. Tem votação na ONU, ela se abstém, esse problema não é meu e eu vou ganhar minha grana aqui, fortalecer minha indústria de armas, vou crescer economicamente, geopoliticamente e vocês que se danem. Vamos falar um pouquinho sobre... Essa aqui foi bem interessante, foi um fato bem interessante na verdade. Trollaram aí, para usar uma expressão da internet, trollaram a Christine Lagarde, que é a responsável pelo banco, a presidente do Banco Central Europeu e ela acabou entregando algumas verdades achando que estava falando com o Zelensky, é bem legal essa história aqui. Trago ali o seguinte título, está aí a Christine Lagarde, que é a responsável pelo Banco Central Europeu. O seguinte título que eu coloco lá em cima na caixinha preta, Moedas Digitais como Armas da OTAN. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Quando aparece ali o CBDC, estamos falando das moedas digitais controladas pelos bancos centrais dos países. Então, as moedas digitais serão utilizadas, aí vem a matéria do Cointelegraph, que é esse portal que eu trouxe para vocês. As moedas digitais serão utilizadas para controle de pagamentos, admite a presidente do Banco Central Europeu em um bate-papo com um falso Zelensky. A matéria continua. A presidente do Banco Central Europeu admitiu que haverá controle em relação a um euro digital para o desgosto da comunidade das criptomoedas. Porque não dá para confundir uma coisa com a outra. Muitas pessoas utilizam as criptomoedas por causa do sigilo, da privacidade. Já trouxe matérias aqui demonstrando que algumas empresas de espionagem estão conseguindo quebrar essa privacidade e monitorar as pessoas, mas isso é uma outra questão. Mas igual assim, entre moedas digitais e criptomoedas, as criptomoedas têm um nível de privacidade de sigilo maior. As moedas digitais são basicamente uma ferramenta de Estado que consegue levantar informações sobre toda a sociedade. Se essas ferramentas forem utilizadas para o interesse da própria sociedade, vá lá. Mas nada aponta para isso. Nada tem apontado para isso porque existe um projeto que é transnacional que não é novo, mas agora oficializado de autonomia dos bancos centrais em relação aos governos dos países. E esses bancos centrais sujeitos, ferramentas do interesse transnacional e centralizando as informações dessas moedas digitais, o que faz com que essas moedas digitais se tornem de certa forma uma ferramenta de monitoramento dos interesses transnacionais, das forças transnacionais. Então tem uma discussão bem interessante aí no meio. Aí o que a Christine Lagarde acabou entregando? Ela acabou, numa conversa, ele coloca dois pontos para a discussão, letrias em vermelho. Comediantes, comediantes russos se passaram por Zelensky e extraíram essa confissão da Christine Lagarde, que ela falou que o papel das moedas do eurodigital é basicamente controlar os pagamentos, é monitoramento, é controle do dinheiro, é conseguir controlar a economia. Essa é a função. Daí a Christine Lagarde até tentou, durante essa conversa aí, os caras falaram, tá, mas isso aí não vai controlar a população, como é que vai? O Zelensky, né, fazendo uma pergunta assim, o falso Zelensky, né? E a Christine Lagarde, não, pode ser que a gente deixe ali uns 300 euros, de 300 euros pra baixo e a gente deixa meio que circular pra dar uma sensação de falsa liberdade ali, mas a gente quer controlar as transações mesmo, a gente quer um nível de garrote no pescoço das pessoas e dos países e dos agentes econômicos, e isso veio a público, entendeu? E isso gerou um enorme barulho, porque a gente tem aí um cyberativismo que é muito crítico das moedas digitais e com razão, as moedas digitais são um grande risco à soberania dos estados e aos povos se não tiver um projeto soberano por detrás disso. Se a tecnologia não é apropriada pela sociedade, pela sociedade civil, pelos interesses soberanos e populares de um país, automaticamente, como a gente costuma assistir, ele está a serviço dos interesses financeiros transnacionais, é uma ferramenta de poder e de controle. Continua ali e traga um segundo ponto. As moedas programáveis, que são moedas que... A moeda digital pode ser programável. Ela pode aceitar ser utilizada em alguns lugares e outros não. Alguns lugares podem ser excluídos do sistema. Isso gera o quê? Uma facilidade para eliminar agentes econômicos. Ela pode acabar com a vida econômica de uma pessoa. Uma moeda digital, sempre lembrem, não é uma versão digital da moeda que tu saca na boca do caixa. Uma moeda digital não pode ser sacada. Ela sempre está no circuito. Isso significa que tu está sendo monitorado. O dinheiro é menos teu. Isso é um... Esse é o ponto. A privacidade no uso do dinheiro, ela é menor. E ela permite programas. Por exemplo, ah, esse cara não se comportou politicamente, não opinou politicamente como eu gostaria. Ele é um risco à sociedade. Bloqueia qualquer recebimento desse cara. E esse é o risco, tá? Mas aqui eu estou falando como se fossem indivíduos. A Christine Lagarde colocou como se fossem países amigáveis. Que é o que eu coloco ali no segundo ponto. Moedas programáveis permitem o comércio apenas com países amigáveis. Que é um garrote digital para formar bolhas comerciais. Esse país é sancionado, não transaciona com ele. Por quê? Porque isso já é uma alternativa ao fato dos países driblarem o dólar. Se driblar o dólar, vai ter um monte de moedas digitais. Aí algumas moedas digitais elas vão ter essa limitação. Olha, não dá para comercializar com o Irã por causa disso, não dá para comercializar com a Coreia do Norte por causa daquilo. É uma ferramenta de controle. E a Christine Lagarde acabou entregando isso aí para o falso Zelensky. Segundo ponto que eu coloco ali. Segundo ponto não, né? Trago mais uma discussão sobre isso, imagem meramente ilustrativa do Euro Digital e trago dois pontos para a discussão. O primeiro deles é o seguinte. Já discutimos o risco de moedas digitais programáveis. Tem a questão do monitoramento e da exclusão de agentes econômicos. Isso é um grande risco. O Tiago tem um canal no YouTube e a gente não... E ele propaga entre aspas fake news e discurso de ódio. Vamos tirar o Tiago como agente econômico. Ele não pode receber doações porque a conta dele ali, o Real Digital, digamos, o Real Digital já está no berço, a semente já foi plantada. O Real Digital não vai para o Tiago. Ele é um agente ali excluído do processo. Esse é o risco. Esse é o risco do dinheiro programável. Esse é o grande risco do dinheiro programável. Eu estou usando um exemplo, tá? Estou usando um exemplo. Segundo ponto. Moedas digitais controladas por bancos centrais autônomos, entre aspas, subjugadas aos interesses transnacionais através do BIS, que é o banco central dos bancos centrais, que fica na Suisse, são um grande risco à soberania. Justamente por isso a minha crítica à autonomia do banco central. Tem gente que, ao meu ver, de maneira ingênua, tenta abordar só pelo prisma técnico. Ah, mas é que aí são figuras técnicas que tomam decisões econômicas e tal, dos juros, biriri, 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 bororó, e aí a coisa anda assim, desse jeito. Isso também blinda de corrupção, interferência de partido político. pra mim isso é uma visão um pouco ingênua. Se o projeto da autonomia do banco central fosse realmente bom, não teria sido apoiado pela mídia corporativa, pelo STF, pelo legislativo, pelo executivo e foi aprovado no ano passado ou retrasado, se não me engano. Todo mundo, houve assim uma, houve uma unanimidade tão grande de todos os poderes sobre isso, que não pode ser bom, entendeu? todos os mais altos interesses apoiam a autonomia do banco central. E isso é uma coisa que se repete em outros países. O banco central ele é uma ferramenta dos interesses transnacionais para tirar dos estados a gestão de uma parte da sua economia fundamental. E a questão dos juros é uma peça pra gerar uma recessão induzida por juros por motivos que a gente já discutiu aqui. Vamos falar um pouquinho sobre uma... Porque tem mais coisa vindo à toa, né? A gente está num momento de muitos vazamentos aí e eu estou questionando todos esses vazamentos. Eu não estou questionando a veracidade das informações. Eu estou questionando as intenções por detrás de tantos vazamentos e da mídia corporativa cobrir esses vazamentos. Já pensaram se a mídia corporativa cobrisse todos esses vazamentos de dados e informações como cobre, cobrisse o Wikileaks? Como está cobrindo e dando vazão a essas discussões desses dados aí? Tudo que o Julian Assange jogava, a mídia corporativa ia televisionar pra todas as pessoas do mundo. Já pensaram que... Então significa assim, a questão não é o vazamento. A questão não é a polêmica. O Seymour Hersh trouxe um monte de coisa interessante e a mídia corporativa americana, Yankee, simplesmente soterrou o cara debaixo de quilos de cocô, de merda jornalística, entendeu? Me perdoe a expressão. Então a questão não é o vazamento e a gravidade do vazamento. A mídia corporativa pode silenciar as coisas mais absurdas que vocês possam imaginar. Quando ela dá muita vazão a um conjunto de informações, como o The New York Times falando sobre... efusivamente sobre alguns temas de vazamento, a gente tem que desconfiar porque a mídia corporativa não é dada a fazer jornalismo de verdade. Coloquei lá no título, afinal de contas os palestinos estavam certos. O que acontecia em Israel foi uma briga de facções. Aquela questão de protesto, luta pela democracia, era um grupo contra o Netanyahu e um grupo do Netanyahu. Ambos os grupos facções políticas israelenses semicriminosas disputando o poder. Matéria da Al Jazeera. Israel rejeita as alegações de que o Mossad, serviço de inteligência israelense, apoiou protestos em todo o país. A matéria continua. O governo nega alegações em documentos vazados de que o seu serviço de inteligência incentivou os israelenses a participar de manifestações em massa. O nível de elaboração e o tamanho dos protestos demonstravam que tinha muita força do establishment junto nos protestos. Os próprios grupos palestinos apontaram isso, eu trouxe essa discussão aqui. Eu acho que essa interpretação que os grupos políticos palestinos fizeram dessa questão foi fundamental para que eu encaixasse direitinho a minha visão sobre isso, porque acabou sistematizando bem aquilo que eu já estava intuindo, eu sentia isso. Por exemplo, os grupos que estão na rua não estão recheados de bons interesses e os grupos que estão no poder são uma grande porcaria também. Muita gente preferiu se posicionar, olha, eu acho que isso aí é uma revolução colorida e o governo Netanyahu nesse caso assume o papel que eu preciso blindar. Eu nunca defendi essa posição. Eu sempre vi como uma guerra de facções. Movimentada, logicamente, que é alimentada por um combustível que o governo Netanyahu criou. E é o governo Netanyahu que criou condições, contexto, para que as pessoas fossem para a rua. que é um governo péssimo, tem uma base, tem uma base do governo Netanyahu. Um dos grupos que apoiam é o proto-fascismo sionista, é a extrema-direita sionista, que quer acabar, quer dizimar os palestinos. Está aí uma foto do Benjamin Netanyahu, atual líder político de Israel, e eu trago dois pontos para a discussão. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Esses dados vazados aí que revelam a participação do Mossad no estímulo aos protestos contra a mudança, a reforma judicial do Netanyahu, esses dados foram vazados por grupos pró-Netanyahu no Pentágono, que é justamente isso que aconteceu, o Pentágono vazou algumas informações, o Pentágono, defesa dos Estados Unidos, vazou informações de que o Mossad teria participado do estímulo aos atos que fizeram protesto contra a reforma judicial do Netanyahu. A pergunta que eu faço é, esses dados foram vazados por grupos pró-Netanyahu no Pentágono para jogar a merda no ventilador ou será que isso é um envio de recado para o Netanyahu? Algo do tipo, ó, te liga aqui ou até o Mossad está contra ti. Essa é a pergunta que eu deixo. Eu não sou dono da verdade, então eu abro perspectivas para a gente discutir a questão. Grupos pró-Netanyahu tentando blendar o Netanyahu ou grupos anti-Netanyahu mandando um recado para o Netanyahu, ó, presta atenção, não segue por essa via aí que forças muito poderosas estão contra ti. Segundo ponto que eu coloco ali, grupos sionistas proto-fascistas estão em atrito com grupos sionistas liberais em Israel. Essa é a luta que está acontecendo e que foi muito bem interpretada pelos grupos políticos palestinos. Aí está o mapinha de Israel e eu coloco dois pontos para a discussão. Grupos políticos palestinos disseram que não tomaram parte nos protestos porque trata-se de uma luta entre setores da elite israelense, setores novos e antigos da elite israelense, representado por grupos políticos específicos. o sionismo liberal contra o sionismo proto-fascista. É isso que está em disputa nesses protestos aí e nos contra-protestos que estão acontecendo em Israel. Segundo ponto, no que tange ao tratamento dado aos palestinos, pouca diferença faria já que a violência corta todos os governos de Israel contra os palestinos. Trago uma informação sobre o continente africano, estamos fazendo aqui um tour geopolítico pelo mundo, coloco o seguinte título Ventos nada favoráveis para a OTAN. Não estou dizendo que o Chad está em revolução, não estou dizendo nada disso. Estou dizendo que mais uma vez temos indicadores de que a situação política no continente africano de governos de países africanos estão se voltando contra setores pontuais da OTAN. E isso é um indicador do quão difícil está a vida para a OTAN no continente africano. Isso aí faz parte, isso e para mim é para usar uma expressão que o pessoal usa na rede é o puro suco da multipolaridade. Quando a gente vê esse tipo de posicionamento olhem essa matéria aqui. Isso aqui para mim soa muito bem, eu acho isso aqui soa quando eu leio isso aqui ou quando eu escuto algo isso aí nos meus ouvidos soa como uma música. Quando eu leio isso aqui para mim é uma festa para os meus olhos ler uma coisa desse tipo aqui. O Chad expulsará o embaixador alemão por atitude descortês. A matéria continua. O governo ordena que Gordon Crick deixe o país em 48 horas por desrespeito aos costumes diplomáticos diz o ministério do Chad. E o que que foi que esse embaixador alemão fez o tal do Gordon Crick? Está ali alguns países pintados. Está o Chad em laranja país em questão mas eu pintei o Mali e Burkina Faso Mali em verde e Burkina Faso em amarelo porque eu quero falar sobre eles também. O que o embaixador fez? Letrinhas em vermelho. O embaixador alemão ele questionou a demora para a realização de eleições no país. O que que o governo do Chad interpretou? O embaixador alemão não tem nada que questionar os rumos que o país dá às suas eleições. Sendo correto ou não o que o Chad denunciou foi isso. Não, não tem nada que ficar formulando aqui opinião porque segundo o governo do Chad isso é uma postura divisionista. Um representante alemão criticando conduta do governo e questionando por eleições é uma conduta divisionista e chutou o embaixador alemão. Olha, você já deve imaginar o que eu penso sobre isso. Eu não preciso nem dizer o quanto isso soa como música aos meus ouvidos. Por quê? Porque essas forças variadas elas começam a se meter e se entranhar na política soberana dos países e elas geram forte. Não estou defendendo o governo do Chad não estou defendendo aquela situação ali de prolongamento não estou defendendo nada. Eu só estou dizendo que o governo do Chad tomou uma certa conduta que é importante ela fecha várias portas para iniciativas parecidas. Continua ali trago um segundo ponto. No Mali e em Burkina Faso outros países do continente africano o sentimento anti-OTAN já é mainstream. Eu estou usando aqui uma expressão que foi utilizada pelo pelo Morawik que é o líder político primeiro-ministro polonês que ele disse aqui na Polônia a aversão a Rússia a russofobia é mainstream. Agora eu estou usando aqui isso para os países do continente africano alguns países do continente africano sobretudo na França-África que são países que foram colonizados pela França o sentimento anti-OTAN e anti-França ele já é mainstream. A sociedade incorporou isso e os governos incorporaram isso e estão botando para correr tropas francesas embaixador alemão não estão topando conversinha dos Estados Unidos então temos uma temos um movimento bastante interessante repito quando eu falo que eu acho legal quando o governo da Arábia Saudita não faz o que o Biden quer ou que o governo do Chad corre com o embaixador alemão por causa de uma intromissão eu não estou defendendo a monarquia saudita nem estou defendendo a junta lá que governa o Chad eu estou dizendo que é um movimento interessante porque rompe com uma constante histórica que é o fato de que países membros da OTAN fazem e acontecem em países antes coloniais é isso que eu estou colocando existe uma inversão importante aí que eu acho que precisa ser valorizada já que é falar intromissão tem uma intromissão aqui no nosso país e essa aqui a gente tem que ficar de olho como todas as outras coloco ali o seguinte título fiquemos de olho neste movimento fiquemos de olho nisso aqui quando eu vi isso aqui eu falei isso não presta isso não tem nada para prestar por quê? porque os Estados Unidos são campeões de produzir o problema para aparecer com a solução e me parece que é algo desse tipo eu comecei a ver de repente na mídia corporativa uma grande preocupação com a forma como professores morrem naquelas notícias que passam embaixo sabe quando está dando o noticiário e fica passando notícia embaixo eu comecei a ver assim professora que escapou de um acidente morreu em outro diretora de escola morreu em acidente com um filho essa repetição de morte de professores e profissionais da educação e esse estímulo essa cobertura que se faz dando destaque a atentados em escolas isso está cobrindo fatos que acontecem mas isso também está criando um certo contexto para que as coisas voltem a acontecer da forma como está se cobrindo isso e quando eu vi os Estados Unidos isso aqui que aparece nessa notícia eu fiquei bastante preocupado porque esses caras não dão ponto sem nó eles criam um problema e aparecem com a solução o que significa que a gente pode talvez esperar que isso vai se tornar uma constante um problema que até então não tínhamos matéria que eu trago para vocês serviço de segurança dos Estados Unidos ajuda a investigar o ataque em Blumenau o consulado norte-americano e grupos que lidam com crimes cibernéticos participam da investigação do Ministério Público de Santa Catarina aí eu deixei botei ali uma imagem da Águia e Anki olhando para nós de olho nas nossas escolas aqui e coloquei duas ideias para discussão estou só plantando a semente da dúvida pode se tratar de uma operação transnacional de desestabilização através das escolas atingindo diretamente os jovens crianças e adolescentes nada pode desestabilizar mais um país que um atentado direto contra o espaço escolar que é onde as famílias deixam os seus filhos diariamente isso gera um caos no país segundo ponto os Estados Unidos usam as redes sociais para instrumentalizar os jovens que atacam as escolas e depois aparecem com a solução intervindo e se infiltrando nos sistemas de segurança com as drogas eles fazem isso o tempo inteiro estimulam a produção de drogas inclusive a CIA tem expertise nisso ganha muito dinheiro com isso para suas operações criminosas no mundo e depois que o problema foi criado os Estados Unidos aparecem com soluções do departamento de os mais variados departamentos dos Estados Unidos para combate às drogas e aí infiltram as forças de segurança e de justiça dos países isso aqui é uma coisa preocupante eu vou dizer para vocês que eu não gostei nada de ver essa informação aqui chegamos ao momento final o momento urso da bunda caída que é o momento que eu passo o chapéu para quem gosta pode e quer apoiar o canal pode apoiar por boleto ou cartão de crédito através da plataforma apoia-se está aí o endereço o link está na descrição aqui embaixo do vídeo apoio por boleto ou cartão apoio mensal agradeço a todos que apoiam pode apoiar pelo Pix está ali a chave Pix que é uma chave de e-mail tem gente que coloca CPF tem gente que coloca telefone no Pix tem gente que coloca CNPJ eu coloco o e-mail e se quiser doar é Pix verdade concreta arroba gmail.com coloque isso aí lá na chave Pix que tu vai conseguir doar aqui para o canal se quiser copiar a chave Pix está na descrição embaixo do vídeo também tanto pelo apoia-se boleto ou cartão quanto pelo Pix pode ajudar com o valor que quiser é uma ajuda solidária ajuda quem pode ajuda quem quer e o conteúdo fica aberto para todo mundo e eu agradeço enormemente a todos que apoiam e mantém esse trabalho diário o pode apoiar pelo botão seja membro que fica embaixo do vídeo aí apoia diretamente aqui pelo YouTube todas as formas são bem-vindas e dito isso vou parando por aqui e tchau para vocês e aí e aí e aí e aí e aí e aí